Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é o nosso programa diário aqui da TVE, que sempre às 18 horas entra no ar. Você já sabe, né? Tem gente que me diz, olha, seu Machado, eu fico esperando ali a hora que chega às 6 horas para poder assistir a TVE e ver o Consumidor em Pauta. Que bom! E eu fico muito feliz porque eu sei que esse programa tem uma bela audiência e isso nos deixa extremamente felizes e agradados com todos os que assistem esse programa. Lembrando a vocês que nós falamos aqui diariamente, respondendo as perguntas que vocês mandam, as dúvidas que vocês tenham a respeito dos direitos que nós todos temos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E eu vou colocar no ar aí, já está no ar, o endereço ou os endereços para que vocês mandem as perguntas. Vocês podem usar qualquer um desses endereços que está aí na tela para mandar as perguntas para a gente aqui no programa. Elas chegam em grande número, nem sempre a gente consegue responder todas, mas vocês podem ter certeza absoluta que nós responderemos a todas as perguntas. Tá bom? Então tá bem. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo no Facebook. E é só digitar isso que está aí na tela. Vocês podem assistir o programa ao vivo no Facebook e podem assistir também no YouTube. Os endereços estão aí para que vocês vejam. E se vocês tiverem qualquer uma dúvida a respeito de qualquer coisa que tenha ficado, vocês não tenham entendido no programa, vocês podem perguntar que esse programa vai ser repetido amanhã às 17h. Não, esse não, porque hoje é sexta-feira, vai ser repetido às 7h15 da manhã de segunda-feira. Mas às 7h15, o consumidor em pauta sempre está no ar. Tá bom? Então tá. Já falei demais, né? Isso aí é culpa da pandemia, porque eu não tenho mais o que dar desculpa aqui, então estou colocando a culpa na pandemia. Mas, de certa forma, ela até que ajuda um pouco a gente a se tornar um pouco mais nervoso. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer enorme de conversar aqui com o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, amigo Machado. Boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na nossa querida TVE. Nesse programa que é de utilidade pública, muito importante. É verdade. Queremos para todos os segurados do INSS. E, doutor Dirceu Roque Vendramini, nós estamos iniciando o último programa do mês de outubro. Quem diria que nós estamos em casa, ou praticamente em casa, nós saímos só por extrema necessidade e com máscara, e nós estamos iniciando o último programa de outubro. Muita coisa aconteceu de lá para cá, desde que começou essa pandemia até agora, dia 30 de outubro. E eu quero saber, doutor Dirceu, do senhor, a sua visão sobre o que aconteceu com a Previdência Social. E se tiver alguma informação já para nos dar, por favor, aproveite o começo desse programa. Por incrível que pareça, amigo Machado, esse ano está passando assim, voando, né? Mesmo com toda dificuldade, às vezes eu me pergunto, me dou conta de que estamos já no final do ano. Estamos no final do mês de outubro e estamos praticamente no final do ano também. E agora, já a essa altura, o INSS retornando às suas atividades, com reabertura de várias agências, não todas, ainda precisa abrir mais, porque tem muitos rincões do Brasil que estão desassistidos. Mas tem algumas coisas que o INSS está fazendo. Por exemplo, a prova de vida já não precisa ser feita, pelo menos até o final de novembro. Talvez seja prorrogado mais um pouco. Mas até o final de novembro, aqueles que não fizeram a prova de vida, não poderão ter seus benefícios bloqueados pela falta dessa prova. E também, quem não pôde e compareceu, ou o INSS não os atendeu na época que agendou a sua perícia, poderá se reagendar agora, através dos três canais que o INSS está atendendo. Através do meu INSS, através do 135 e através agora do aplicativo para o celular. Tem que baixar o aplicativo, né, cara, para poder fazer esse reagendamento, digamos assim. Que a pessoa agendou, foi lá, não foi atendido. Agora ele vai poder reagendar através desses três canais. Mas isso aí é para perícia de auxílio-doença, perícia para aposentadoria por invalidez, e perícia para aloas, que é o benefício assistencial. Então, caso a pessoa não foi atendida no dia da sua perícia, que foi agendada anteriormente, pode reagendar através desses três canais. Doutor Diceu, eu quero lhe fazer uma pergunta extremamente pessoal. E é pessoal porque é pergunta minha mesmo. Eu não tenho bem certeza se eu fiz logo no começo do ano, ou não fiz a prova de vida. Eu tenho como saber ou somente indo ao banco? Eu acho que, como está suspenso até novembro, lá para o final de novembro, se o amigo puder comparecer a um banco, seria interessante. Ou então, pelo menos, ligar no 135 para ter uma informação mais precisa. Se necessário, aí teria que comparecer ao banco para fazer essa prova de vida, já que o amigo não fez durante o ano todo, né. E, aliás, é o meu caso também. Pois é, eu não tenho certeza se fiz ou se não sei. Eu sei que eu fui numa Caixa Econômica Federal e fiz uma prova de vida. Agora não me lembro se foi desse ano ou do ano passado. Mas tudo bem, eu vou de novo. Não estou fazendo nada mesmo, né, doutor Diceu? Só estou fazendo perguntas para levar a vocês. Põe a máscara e vai lá. Isso aí, coloco a máscara e saio para a rua. Doutor Diceu, vamos lá, então, as primeiras perguntas que nós temos hoje para o programa. A primeira é do seu Antônio, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, sou aposentado desde 2012, mas continuo trabalhando e descontando para o INSS. Gostaria de saber se tem como reverter minha aposentadoria, ou se, quando ele parar de trabalhar, pode reaver o dinheiro que descontou desde que se aposentou. Qual, doutor Diceu? Olha, seu Antônio, um abraço aí para o povo de Cachoeirinha, né? Mas não, infelizmente, a tese que havia, que era uma tese que muitos advogados defendiam, inclusive eu defendi muito, que era a tese da desaposentação, a coisa de, no ano e meio, dois, foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Portanto, em última instância, né? O Supremo decidiu desfavoravelmente aos segurados. Não tem como se desaposentar, ou seja, não tem como pleitear, acrescentar aquelas contribuições posteriores à aposentadoria para obter uma melhor. Não tem. Isso foi resolvido definitivamente no STF. Agora, a segunda pergunta, se teria como reaver o dinheiro que desconta desde então, desde a aposentadoria, que praticamente não serve para nada, também não tem, porque isso está textualmente na lei, na lei 8.212, de 91, o artigo 12 dessa lei, em seu parágrafo 4º, diz textualmente o seguinte, o aposentado pelo regime geral do Previdência Social, que estiver exercendo, ou que voltar a exercer atividade, abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. É o tal do princípio da solidariedade, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando, contribuem para que as pessoas que estão aposentadas recebam suas aposentadorias. Tomara que a pessoa que recebe aquilo que eu contribuo, seja uma pessoa legal e troço, porque é um princípio da solidariedade, eu continuo trabalhando e continuo descontando para o INSS, e como disse o doutor Dizão, não tenho nenhum direito. Fazer o quê? É da lei? É da lei, está na lei assim. É verdade. Tem um telespectador anônimo que pergunta o seguinte, a partir de quantos anos de contribuição pode ser computado o tempo de trabalho rural como filho de agricultor? Segundo o SEI, o tempo conta a partir dos 12 anos e vai até os 18. E ele pede que o senhor confirme isso ou não, doutor Dirceu. Meu amigo, embora o INSS às vezes só reconheça a partir de 14 anos, o senhor está correto. A jurisprudência, ou seja, no processo judicial, a jurisprudência majoritária contempla como início a partir dos 12 anos. Se a pessoa está lá já com os 12 anos ajudando a família numa atividade rural, em regime de economia familiar, vai contar a partir dos 12 anos como tempo de contribuição. E agora, com relação ao final, não. O final é, se ele continuar lá depois de 18, 19, 20, não importa até quando, ele vai contar sempre. Então, o começo é 12 anos, mas o final é quando a pessoa sai dali de rural. Ah, então ela pode trabalhar mais de 6 anos, pode trabalhar 10 anos, 15 anos na roça, que vai servir como comprovante de trabalho na agricultura. É isso? É isso. Até ele sair de lá, pode ficar lá até a data da sua aposentadoria, né? Sem problema nenhum. Por exemplo, o agricultor pode ficar lá até a véspera da aposentadoria e vai contar com o tempo de contribuição, só que a aposentadoria dele vai ser de um salário mínimo, né? Tá certo. A dona Sônia mora na cidade de Canoas e ela pergunta o seguinte. Completei 52 anos em julho e tenho 36 anos de contribuição. Pergunto se posso entrar com o pedido de aposentadoria. Pode, doutor Dirceu. Dona Sônia, na verdade a senhora já poderia estar aposentada desde quando completou 30 anos de contribuição. Mas talvez naquela época o fator previdenciário lhe prejudicaria muito, porque a senhora estaria com uma idade bem baixa. Mas agora você pode se aposentar a qualquer momento. Eu tenho direito adquirido já desde aquela época que completou 30 anos. Então agora tu te enquadra, inclusive, dona Sônia, em algumas regras, duas ou três regras de transição e também a senhora tem o direito adquirido, né? Para se aposentar com as regras anteriores à emenda funcional nº 103. Ou seja, a senhora pode se aposentar a qualquer momento e vai ganhar 100% dos 80% maiores salários de contribuição, que eu acredito que é a regra mais favorável. Então a senhora tem, a senhora se enquadra em dois ou três itens, tanto do direito adquirido, da lei anterior, como também das regras de transição da emenda funcional nº 103. Então a senhora vai ter que escolher, o INSS vai ter que lhe dar a melhor opção e a senhora tem que estar atenta para isso. Depois que a senhora obter sua aposentadoria, a senhora pode levar a sua carta de concessão para um advogado especialista para verificar se está correto. Mas acredito que o INSS mesmo vai tomar essas providências, dele fornecer, dele dar a renda mensal inicial melhor que a senhora tem direito, que a senhora tem vários direitos. Que bom. Doutor, disse o Vendramini, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo é rápido mesmo, a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito de previdenciário, direito previdenciário, direito que trata das nossas aposentadorias. E como tem gente que faz a carteira, arruma o primeiro emprego, depois esquece de tudo, só vai lembrar que tem toda aquela papelada na mão necessária na hora de ir lá incomodar o doutor Dirceu. Não incomodar não, mas de ir lá procurar o doutor Dirceu para que ele faça a aposentadoria das pessoas. O bom é guardar tudo desde o primeiro dia do trabalho. Estou certo ou estou errado, doutor Dirceu? Perfeitamente certo, meu amigo. A documentação bem guardada, em boas condições, é uma prova mais que necessária para o caso de não estarem corretos os registros lá no INSS. E a gente atende com prazer. Que bom, então. Essa pessoa que pede para não ser identificada, diz o seguinte, Minha cunhada tem 64 anos e faz 3 anos que teve uma isquemia e ficou com sequelas. Ela pagou 8 anos de previdência e botou na justiça o pedido de aposentadoria. Mas foi negado duas vezes. Já perdeu a esperança de se aposentar. Gozaria de saber se ela tem direito de se aposentar pela idade ou por doença, entre parentes e invalidez. E daí, doutor Dirceu? Tem alguma esperança para ela? Olha, primeiramente, é necessário saber se quando ela sofreu a isquemia, se ela tinha qualidade de segurada, ou seja, se ela era segurada, se ela estava pagando, né, há pelo menos um ano, o INSS. Em seguida, seria necessário avaliar também quais foram as consequências dessa isquemia, quanto à capacidade laboral. Ou seja, se essa isquemia, ela proporcionou uma incapacidade ou não, né? Mas, pelo que foi dito, no anunciado dela, já foi avaliado isso na justiça. E, tendo sido negado, provavelmente, ou foi negado por falta de incapacidade, ou foi negado por falta de qualidade de segurada. Agora, quanto à aposentadoria por idade, ela teria que ter, além da idade que ela já tem, né, ela teria que ter 15 anos de contribuição. Como ela só tem oito, ela tem que voltar a contribuir, né, e, porque amanhã ou depois, ela pode ter outro problema de saúde, né, porque já foi avaliado, lá no INSS, se ela tinha qualidade de segurada, ela não estava incapaz, foi avaliado pelo perito judicial. Então, é voltar a contribuir, ou como contribuinte individual, ou como facultativa. E, como, ela pode contribuir de duas maneiras, até mesmo de três maneiras. Se ela quiser um valor maior que o salário mínimo, ela tem que contribuir com 20% sobre o valor que ela escolher. Por exemplo, ela quer se aposentar com 2 mil, quer contribuir sobre 2 mil. Aí, ela vai ter que pagar 20% de 2 mil, que daria 400 reais. Mas, também, ela pode se contribuir sobre o salário mínimo, né, e aí, ela vai se aposentar pelo salário mínimo. Ela pode contribuir com 11%, que vai dar 109 reais e uns quebrados. E, também, se ela for de baixa renda e for cadastrada no Cadastro Único da Prefeitura, visando o Bolsa Família, por exemplo, ela pode contribuir com apenas 5% do salário mínimo. Ela vai se aposentar, quando completar 15 anos de contribuição, o valor de um salário mínimo. Então, tem essas possibilidades. Mas, eu acho que ela, o caso dela, é voltar a contribuir numa dessas três modalidades que eu falei, para ela poder ter direito a uma aposentadoria no futuro, né. Ou mesmo, um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, se acontecer alguma coisa nesse intercurso. A dona Jussara, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte, gostaria de saber se com 24 anos de contribuição e com 60 anos de idade, posso pedir minha aposentadoria. Pode ou não, doutor Dirceu? Ainda não, dona Jussara, mas daqui um pouco vai dar. A senhora vai poder se aposentar quando completar 61 anos de idade, porque a senhora vai se enquadrar numa das regras de transição da Emenda Constitucional nº 103, que é aquela que diz que a aposentadoria por idade da mulher era 60 anos. Neste ano, é 60 anos e meio. E no ano que vem, será de 61. Então, o ano que vem, quando ela completar 61, ela atinge a idade e também o tempo de contribuição, porque ela bastaria ter 15 anos, ela já tem 24, o ano que vem vai ter 25. Então, ela vai se aposentar ganhando 60% da média de todo o período contributivo, desde o mês de julho de 1994, até o mês da véspera da aposentadoria, mais 2% para cada mês que passar de 15 anos. Ou seja, mais ou menos 80% da média de todo o período contributivo. Então, ela se enquadra no artigo 18, parágrafo 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E ela vai poder se aposentar no dia exato que ela completar 61 anos de idade. Nós temos mais um anônimo aqui também, essa pessoa é de Sapiranga. É uma senhora. O meu marido tinha tempo de serviço para se aposentar e procurou um advogado. Agora, o advogado não atende o celular, não encontramos com ele, de jeito nenhum, e o escritório está fechado. E ela quer saber, doutor Diceu, o que eles podem fazer? Pois é, isso ainda, infelizmente, acontece. Não é nada bom isso, nem para a classe. Mas pode ter acontecido alguma coisa com esse advogado também, não vamos para julgar, né? Então, nesse caso, o seu marido deveria procurar um outro advogado, porque mesmo que tenha entregue a documentação para esse advogado e não consiga recuperá-la, pode ser que os seus registros lá no INSS estejam corretos. E aí, esse outro advogado pode encaminhar a sua aposentadoria. Ou até mesmo, ele mesmo, ou outra pessoa, porque para encaminhar administrativamente, não é, seria bom, mas não é necessário, não é absolutamente necessário que seja com advogado. Pode ser até que esse advogado esteja impossibilitado de fazer o serviço. Talvez esteja doente, não dá para dizer assim, ah, ele tem culpa ou alguma coisa assim. Primeiro, mas vai na OAB verificar o que aconteceu com esse advogado, porque de repente a OAB tem uma notícia para lhe dar. Mas, não conseguindo, procure logo outro advogado, se ele tem esse direito, esse outro advogado vai poder orientá-la melhor, orientar seu marido, orientar a senhora também, melhor, né? E, se os vínculos trabalhistas estiverem anotados lá no Quines, lá no cadastro do INSS, ele vai poder se aposentar do mesmo jeito. Doutor, disse o Roque Fendramini. Esqueci de falar que o senhor está muito bonito, tem aquelas fotos, são muito bonitas lá naquelas praias, é no Pará aquilo, né? Aquelas fotos que o senhor fez, que botou no Facebook. Não, aquelas lá são uma aventura que nós fizemos. Nós fomos de Rio Grande ao Chuí, pela praia. Poxa, que coisa. Passaram, então, lá pelo Concheiro, né? Concheiro é um negócio muito lindo, aqui tem um quilômetro quase de concha na beira da praia. Doutor, disse o Roque Fendramini. O programa estourou, estamos no fim dele. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, lembrá-lo que o senhor é sempre o nosso convidado. Volte sempre, tá bom, doutor do céu? Bom fim de semana pro senhor. Obrigado, igualmente, e bom fim de semana a todos. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui, às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, e até lá. Legendas por TIAGO ANDERSON